Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de conexão com os anjos. Exale! Este anjo influencia as pessoas nascidas nos dias 1º de abril. 13º de junho, 25º de agosto, 6º de novembro e 18º de janeiro. Este anjo facilita as amizades e atua na felicidade conjugal. Auxilia na fácil compreensão de todas as situações. Quem nasce sob esta influência tem memória prodigiosa, intelectualidade perfeita e grande capacidade para entender tudo de forma lógica, mesmo os assuntos místicos ou religiosos. Lutará sempre pela união da família, preservando a fidelidade. Produtor de grandes reconciliações, será famoso e reconhecido por seu trabalho. Terá ideias envolvendo trabalhos comunitários, ligado à criação de instituições em defesa da família. Será fiel na demonstração de amor a uma única pessoa. Sua grande habilidade para aceitar a vida como ela é, sem nunca reclamar de nada, fará com que esteja sempre rodeado de amigos, aos quais compreende e não julga. Será um profundo conhecedor de si mesmo, um filósofo nato. Seu corpo espiritual funciona com perfeição. Profissionalmente poderá fazer sucesso como advogado especializado em assuntos matrimoniais. ou como conselheiro conjugal. Terá participação ativa em empresas ligadas a associações culturais ou de lazer. Se inscreva no canal.